Fala pessoal, beleza? Então, trazendo mais um vídeo relacionado à extração de modelos 3D, dessa vez vai ser no Android. E a mesma coisa aqui do que o outro, só que eu vou falar umas coisas que eu acho que eu não falei no outro vídeo, que umas pessoas chegou a ter dúvida, então isso pode te ajudar e também vou ensinar um método novo de vocês extraírem lá do... Ops, qual que é o nome? Noises. Então, bora ao vídeo. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é baixar esse emulador aqui, que é o Notes. É um que eu recomendo. Ok, continuando, lembrando que... Seu computador, ele tem que ter um certo requisito para fazer isso. Não adianta vocês fazerem com um computador fraco, que não vai rolar, gente. Vocês vão ter dor de cabeça, então nem adianta. Se vocês querem fazer isso, faça com o computador pelo menos com um requisito bom. E é o seguinte, para o emulador funcionar, gente, verifique se sua BIOS tem a função de virtualização, tá? E deixe habilitada. Se não estiver habilitada, pode dar erro ao iniciar o emulador, beleza? Então, chegando de delongas, vamos lá. Primeira coisa é igual... Vocês vão fazer a mesma coisa que o outro vídeo. Só que em vez de você selecionar o jogo, você vai selecionar o programa, que seria o Notes. Eu não vou precisar mostrar o caminho, é só vocês selecionarem o Notes. Aqui, vocês vão deixar como Intruder Inject. Lembrando que o Notes funciona dessa forma, mas... Às vezes, em outro jogo, até mesmo de PC, essa forma não funciona. Então, você teria que testar as outras formas. Tranquilo? Então, quebrando a dúvida de umas pessoas aí que me perguntou. Outra coisa é o local, que vocês vão selecionar, né? Eu vou selecionar a área de trabalho aqui, que é para que eu faço acesso. E vocês podem configurar os botões que vocês quiserem. Eu coloquei o F4, F3 e F5. Seria para pegar textura e modelos o F4, pegar somente texturas o F3 e pegar e ir forçado, né? Pegar forçado o F5. Então, eu coloquei essas configurações por causa da configuração que está no meu gravador. Os gravadores. Então, vamos lá iniciar. Lembrando... Puts, velho. Lembrando que vocês têm que iniciar aqui o programa pelo Ninja Ripley. Ao iniciar, eu vou mostrar para vocês, antes de vocês fazerem isso, o que vocês têm que fazer depois de vocês iniciarem o Notes? Não vou mostrar mostrar, vou apenas orientar. Só uma coisa de combinação, lógico. Mas... Isso vocês têm que fazer antes desses processos aí, de colocar no Ninja Ripley e iniciar. Porque ele vai, na hora de você configurar isso, reiniciar. Então, não vai ter muita necessidade. Também você tem que baixar os jogos. Então, vamos lá. Se você instalou esse programa, vocês vão fazer o que? Vem em configurações. Pode até mudar esse botãozinho, mas é em avançados, tá? Pode ser de lado, não sei como que eles vão fazer em futuras atualizações. E vocês têm que habilitar essa opção, modo de velocidade, DirectX. E dá Save. Ele vai pedir para reiniciar, reinicie. A partir daí, vocês vão, normalmente, no Play Store, já que esse programa emula o Android, então, você vai baixar os jogos por aqui. Ou você instalá a PK. Então, você inicia sua conta e baixa os jogos. Aqui, eu baixei três jogos. Mas eu vou demonstrar com esse aqui. Eu já fiz o teste, funciona. Esse aqui também funciona. Esse eu não fiz o teste. Mas, vamos nesse aqui para ele de base. Lembrando que vocês têm que fazer isso aqui depois que vocês iniciarem o jogo pela primeira vez, tá? Não inicie o jogo na hora que iniciar o programa. Como assim? Por exemplo, faça a primeira inicialização sem usar o Ninja RIP. É isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Como que esse jogo aqui, ele tem um ônibus separado no cenário, vai ser mais fácil ainda. Outros também tem, né? Como tudo, o bom do Andrade é isso. Então, esse aqui é um ônibus. Vamos pegar o modelo dele. Bora lá. Bom, o meu é o F4, certo? Apertei o F4. O jogo pode travar. Olha aqui, travou. Agora se travou. Isso vai depender da velocidade do seu computador relacionada a isso. Vamos verificar se funcionou. Então, eu vou lá na área de trabalho, é rico. Se funcionar, eu fecho. Funcionou, beleza. Então, eu vou fechar aqui para não ficar esse áudio. Está falhando. Então, ele vai ter um monte. Porque também está no emulador, então vai ter um monte de coisa. Você vai procurar o que só tem o notes.sgz. Esses aqui vocês podem ignorar. Abrindo ele, vamos ver se tem um modelo. Tem um modelo. Então, está aí. Modelo e textura. O que vocês têm que fazer agora? Uma coisa que também me perguntaram, ficaram com dúvida, é sobre o noise. É o seguinte. Para ele funcionar, você precisa pegar esse plugin aqui que está aqui em Toons. Nose, Impulse. E copiar esse arquivo aqui. Provavelmente vai estar algum... Esse aqui, qualquer coisa, você procura o nome aí. Você vai ter que copiar esses aqui. Com isso, você copiou ele. Vocês terão que colocar aqui em Plugins, Python. Colar aqui. Beleza? Se não tiver esse plugin, ele não vai conseguir ler os arquivos do Ninja Reap. Então, pode dar erro aí com vocês. Ok. A próxima coisa que eu vou fazer é ir lá onde está o meu modelo. Que é o Reap. Ok? Ninja Reap. E eu vou no notes, que é onde está o meu modelo. Certo. Aqui está todos os modelos e textura. Vamos clicar aqui para vocês visualizarem a roda. Esse aqui é o que? Os bancos. Então, vocês podem visualizar que está tudo aqui. Então, os modelos. E lógico, também vai ter cenário, fotos e etc. Mas, eu vou mostrar aqui para vocês uma fórmula para poder exportar tudo. Lógico, é exportar junto com o cenário. Então, você vai depois ter que ir no 3DS, ou no Zmodel, ou qualquer programa. E deletar esses cenários ou coisas que vocês não vão usar. Então, vamos lá. Vocês cliquem em Tunes. Bit Process. Bat Process. Sei lá como fala, como isso é certo. Bat. Não sei. E aqui vocês vão. Inputs e extensão. Aqui, atual. Qual extensão que você quer? Eu vou exportar em OBJ, mas você pode exportar em FBX, 3DS, pode exportar o formato que você quiser. Aí é opcional seu. Mas eu vou exportar em OBJ, porque o Zmodel, como que eu vou abrir no Zmodel, ele reconhece esse formato. E também mantém a proporção do objeto. O FBX, a vantagem de você usar FBX é que ele importa junto com textura. Então, exporta no caso. Não tem negócio. Aqui, ele... Você pode estar se colocando por nome de arquivo. Iname, Files, separar por arquivo. Eu posso deletar essa linha aqui. Porque eu quero que eles tenham, que fiquem tudo no mesmo lugar. Não em pastas separadas. Então, o que é que é? Pet, tal, tal. Beleza. Aqui, eu vou selecionar a pasta que está os modelos. Ok? Ele vai exportar no mesmo lugar. Então, vamos exportar. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está simplesmente rodando um script. Cada script que você faria tudo manual, exportar, tal, selecionar, essas coisas. Você faria tudo manual. Ele está fazendo tudo automático. Se der tudo certo, ele vai dar uma mensagem. Beat Complete. Beat Complete. Sei lá como que ele se pronuncia. Então, clique em OK. Porque deu certo. E ele vai ter exportado tudo. Vocês podem visualizar aqui que deu tudo certinho. Com isso, agora eu vou fazer o que? Eu vou em algum programa de modelagem. Como que eu uso muito o Zmodeler, eu vou usar o Zmodeler. Com base aqui. Vocês podem usar os outros, como que eu falei. Então, vocês irão em importar e vamos lá no modelo. Cadê? Então, nós importe. Só esperar. Dependendo. Esse aqui, por ser o Zmodeler, tem certo limite. Então, é bem complicado. Então, está aqui. Vocês podem visualizar o cenário todo. E o carro. Então, essa é a desvantagem de você importar tudo. Exportar tudo uma vez. Mas, também facilita bastante. Você vai só importar, acabou. Então, vamos lá. O lado ruim do Zmodeler, é isso aqui. Ele não pegou as texturas. Então, olha quanto material que tem aqui. Então, eu terei que colocar um por um aqui, para saber qual material é. O lado bom de você exportar com o formato que o programa reconhece. Geralmente, ele vai importar junto. Então, não gosto. Então, vocês vão. Vou aqui, vou desocultar tudo. Ó, é roda. Roda. Eu não preciso de duas rodas aqui no Zmodeler, porque eu duplico. E viro. Então, não tem necessidade. Roda também. Viro. Deleto. E eu vou fazendo esse teste. Ó, aqui já é a lataria. Lataria repetida. Fiquei não pressionada. Aqui é porta. Aqui é o que? Porta de novo. Aqui é o interior. Parece que é o fundo. É o fundo. Ó, fundo repetido. E vocês vão fazendo isso até o final, gente. Não tem jeito não. O carro, ele vai estar... O veículo aqui, no caso, ele está fora de proporção. Então, pera aí que eu acho que tem dois bancos. O lado, uma certa vantagem de você verificar cada arquivo e importar, é que... É que esses arquivos, você pode estar verificando manualmente, para não ter certo trabalho aqui. O trabalho que você está tendo aqui, você não está tendo lá. Você vai ter lá. Então, sei lá, às vezes eu não vejo tanta vantagem assim. O lado bom é que acaba sendo um pouquinho mais rápido. Então, talvez valha a pena. Não sei. Vou te colocar no 3D aqui, para ver melhor o que é cada coisa. Parece que é um vidro. Parece que é vidro de porta. Ó, vidro está repetido. De qualquer forma, você vai ter que aplicar material de cada coisa aqui. Então, o lado... A vantagem é que, por ser textura, você pode abrir as texturas. Lembrando que tem certos programas que não abre essa textura. Eu não sei se Photoshop é a, porque eu nunca tentei no Photoshop, mas... Vocês podem estar tentando aí, se vocês quiserem. Fica à vontade e aproveita e informar se funciona. É... O que aparece aqui? Aham... Aqui é a roda... Aqui é o vidro... O vidro... O vidro de novo. Que deleta. Então é isso. Vidro... Vidro... Ó, isso aqui eu acho que é tudo peça repetida. a partir daqui eu posso deletar, infelizmente no zmodeller não tem como fazer esse delete vou ocultar tudo aqui, então eu sei que estou com uma roda, um chassi, uma porta com as gradinhas e tal, com o anterior, com o banco, com outra roda, falta só o fundo então é isso vocês vão vendo aí, depois eu vou ajustar as peças tudo certinho e converter para o jogo que você queira, é bem simples, não tem muita complicação espero que vocês tenham gostado e esse é o vídeo come on how do you live when every finger's pointing in your face how do you give your heart to something only you embrace how do you put your mind to something that you love when you were growing up, everyone told you that you were good enough good enough or work for me, instead of love you hurt me deep, fuck my trust and watch me bleed i i i i i